Onde está aquele dinheiro que o governo transferiu para os bancos para que transferisse para as pequenas e médias empresas? Boa pergunta, Milton. E aí, para esclarecer, como os bancos são SAs, eles devem responsabilidades ao acionista. Então, se eu tivesse em algum desses grandes bancos que recebeu o dinheiro, eu ia fazer a mesma coisa. O dinheiro está parado lá e volta para o Banco Central no que a gente chama de operações compromissadas. Por quê? Porque ele prefere ganhar muito pouco na operação compromissada, que dá a Selic, 2,25, do que emprestar sabendo que o risco de inadimplência é altíssimo. Agora, como eles são SAs, devem responsabilidades ao acionistas, eles estão na dele. Agora, o que eu poderia dizer para você, Milton, por que não usou a Caixa Econômica Federal para fazer a liquidez, que ela é 100% do governo federal? Eu gostaria. Deixa eu só emendar isso aí, Milton. Se você me permite, que eu acho importante, a mesma pergunta tua, é porque você criou na pandemia, você tem linhas de crédito mais conhecidas, Pronamp, etc. Você tem 160... Que está muito difícil de sair, tá? Pelos relatos que eu tenho. Exato. Então, você tem ali um represamento do dinheiro, uma espécie de empossamento, e garantias no nível de 80, conforme o programa, 85%. Se eu tiver inadimplência, o seu risco é 10% ou 15%. Os bancos não emprestam, porque tem isso que o senhor acabou de especificar. É tipo uma reinvenção do capitalismo, é risco zero. O Banco Central não tem como... A Caixa Econômica Federal teve a mesma postura do banco privado. É uma das piores linhas, os primeiros bancos no acesso, no percentual de acesso ao crédito. Não tem como o Banco Central, ou o Ministério da Economia, enquadrar os bancos no sentido de fazer essa economia funcionar via micro e pequena empresa? Então, é o que eu estava falando para o Milton e para você. E aí eu volto lá do início. O problema é quando você tem um austríaco que acredita no darwinismo econômico. Então, salve-se quem puder. E como você pode perceber, e não é uma crítica pessoal, desde o começo da pandemia, ele hesita em qualquer estímulo. E se você lembrar, o auxílio emergencial saiu para os informais, pelo Congresso, não foi pelo Ministério da Economia. Então, ele tem qualquer ojeriza a qualquer estímulo via monetário ou fiscal. Aí, isso é um problema. Então, por exemplo, a sua pergunta é ótima. A Caixa Econômica Federal é 100% do governo federal. Só que a linha que comanda a Caixa barra o estímulo. Agora, o Banco Central, depois que o Congresso aprovou a emenda, mudou o artigo 9.4, o Banco Central está autorizado a fazer a mesma coisa que o Banco Central americano fez. Para vocês terem uma ideia, o Banco Central americano, ele aceita qualquer dívida, até de cartão de crédito de pessoa física. Por que ele fez isso? Onde ele aprendeu? A tua pergunta. Ele aprendeu em 2008, quando transferiu 700 bilhões de dólares para os bancos, os bancos não emprestaram. Então, quando você tem Banco Privado S.A., ele não empresta, empresta a você. Como? Se você chegar para os grandes bancos e falar, eu vou comprar a dívida, eu garanto a dívida, eles começam a emprestar. Não sei se vocês me entendem. Eu entendi. É muito complexo para a gente entender. O que, na verdade, a grande novidade de 2008, e que o FED agora repetiu de uma outra forma, é o Banco Central fazer desconto de duplicato. Vamos falar simplesmente. O Banco Central, desde que eu sou economista, nunca fez desconto de duplicato. Só que o que eles aprenderam? Lá chama Commercial Papers. Aqui é duplicato, é o CPIs. Esse ano, no estímulo, o que eles fizeram? Eles fizeram diferente. É um empréstimo de um ano, eles garantem, com taxa subsidiada, e você, e o Banco Central, compra diretamente a dívida. É aquilo que você falou do início. Nós estamos, no momento, fora da caixinha. Os bancos centrais do mundo estão fora da caixinha. O Banco Central do Brasil foi autorizado a sair fora da caixinha pela emenda aprovada na Câmara e no Senado. Estava pronto para fazer, e não fez. Eu não sei te dizer por que não fez. Ele está autorizado a fazer. E ele tem independência para fazer. Independência operacional. Operacional. Você acha que... É, Luiz, lembra que... Oi. Eu queria você também. Só um minutinho. Milton, expliquei em bom português. Estou tentando não falar econômico. Não, não. A única coisa que eu queria saber é... Você acha que o Banco Central deve comprar, inclusive, papéis podres? Ele tem que analisar. Eu estou na linha do Diniz. Dos pequenos e médios, ele teria que comprar, com certeza. Isso é papel do Banco Central nesse momento. Você entendeu? Não tem que fazer distinção. Por quê? Porque a maioria do emprego do Brasil, quem emprega mais são as pequenas e médias. 55% da mão de obra formal. E fora os informais que estão nas pequenas e médias, que eles não têm condição de pagar por dentro. Na cadeia. Na cadeia toda. É. E aí, a questão é o seguinte, que é complicado, mas é simples. Quem bombeia o sangue é o coração. No nosso caso, quem bombeia o sangue é o Banco Central. O sangue é o dinheiro. O dinheiro não está correndo. Então, você tem o dilema. Vai deixar todo mundo quebrar? Uma boa parte? Ou vai sustentar? O que a gente vem falando, né? Eu e muitos, desde o começo da pandemia, você fazer isso com pequeno e médio, não é que vai dar lucro. É que nem o respirador para quem está com Covid. Você está deixando ele, pelo menos, sobreviver. Se a economia retoma, você tira os estímulos. É simples. É, bem explicado. Gina, Gina, por favor. É simples. É simples. Se você não respira, você fecha. Bem explicado. Ô, Gina, só um segundinho. Só para emendar. Eu tenho muitos ex-alunos que têm empresas, têm loja no Brás e tal. E eles me ligaram aqui direto, preocupados. Quando a MP foi solta, eles se prepararam para 60 dias. Só que a pandemia continuou. Muitos tentaram segurar. Então, muitos tentaram, inclusive, segurar com a MP. E tem gente que não está conseguindo segurar nem com a MP. Desculpa, Gina. Imagina. Eu queria tocar em dois assuntos. Um, vamos por etapas. Vou tocar só num. Se sobrar tempo, eu faço uma outra pergunta. Tá. O dólar. O dólar que virou o bem de refúgio no mundo e tal. E o dólar descendo no mundo e no Brasil... Aqui é sempre o contrário. É, não é uma honra, né? Mas o dólar também... Inclusive, o Guedes, um tempo atrás, talvez, ou ele lembre daquela declaração que ele falou, olha, se não fizer isso daí, o dólar vai a 8. Não lembro qual foi. Se a gente fizer muita merda, vai a 3,50. Eu acho que eles exageraram. Mas aí, Gina, interrompendo, é aquela coisa que ele me perguntou no início, né? Quando você tem um austríaco, você não faz nem merda nem limpa. Você deixa correr do jeito que está. Não, mas por que o dólar está assim no Brasil e no mundo inteiro está caindo? Vocês me fazem perguntas de doutorado, mas vamos lá, vamos falar em português. Primeiro, hoje o dólar corrigiu novamente porque existe uma relação entre câmbio e juros, tá, Gina? Então, o mercado antecipou a queda da Selec, que, então, hoje corrigiu apenas o juros. que, então, hoje corrigiu apenas o juros. que, então, hoje corrigiu apenas o juros.